A essência dessa mina tem um cheiro louco de saudade Nas lembranças eu vou mergulhar Minha ex passou na minha frente Me olhando na maldade Só pra provocar Ela virou a esquina, eu peguei meu celular Acabou a bateria, vem na hora de chamar Eu corri, fui na esquina, mas você não tava lá Mas você não tava lá Deus tá de prova que eu tentei te procurar Mudei, transformei Não quero mais depender de compromisso Mudei, eu cansei Dormi chorando e hoje eu acordei sorrindo Mudei, transformei Desse amor, só fiquei no prejuízo Mudei, eu cansei Ser o rei delas agora é meu ofício DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A essência dessa mina tem um cheiro louco de saudade Nas lembranças eu vou mergulhar Minha ex passou na minha frente Me olhando na maldade Só pra provocar Ela virou a esquina, eu peguei meu celular Acabou a bateria, vem na hora de chamar Eu corri, fui na esquina, mas você não tava lá Mas você não tava lá Deus tá de prova que eu tentei te procurar Mudei, transformei Não quero mais depender de compromisso Mudei, eu cansei Dormi chorando e hoje eu acordei sorrindo Mudei, transformei Desse amor, só fiquei no prejuízo Mudei, eu cansei Ser o rei delas agora é meu ofício Mudei, ó Vida entes